Oi gente! Bom dia! Oi gente! Hoje eu não sei se eu já passei essa receita aí gente, essa resenha. Eu vou fazer uma hidratação só com leite de coco. Vocês vão esquentar ele. Só esquentar, amornar gente, só amornar que vai passar pelando. Um pouquinho. Por meu cabelo isso aqui dá. Vocês vão passar. Eu não gostei desse aqui porque ele é muito ralo, olha. Ele é ralo. Aí gente, eu não sei se vai engrossar, né? Não é tão ralo assim não, né gente? Vou pôr aqui cinco segundos. É, cinco segundos. Vou pôr aqui no prontas. Veja, eu vou deixar amornar. Aí, nós vamos passar nos cabelos. O leite de coco, gente. Vocês vão dar uma hidratação. Vou te mostrar, no cabelo não tá tão pouco. Lavei, ó. Tá lindo. Tá bom, gente? Tá lindo, pô. Tá bom? Vou passar no cabelo, mas vamos subir. Tá subindo, gente, aqui. É pra vocês verem. Ai, gente. É brinquedo, né? Tô subindo. Cheguei aqui. Vocês sabem que é onde eu gravo. Não gosto de passar no cabelo. Me cozinha, gente. Eu não gosto, não. O que é que o meu cabelo tá lindo? Vocês podem ver que ele tá lindo por quê? Porque tá... Se ele não tiver lindo, ele não balanda, gente. Tá morno. Gente, tem que ser mais morno pra frio. Pra não tirar propriedade. E essa gente? Coisa boa que ele tem. Essa hidratação, gente, é só com ele. Só com ele. Olha o que eu tinha visto. Não passa mais nada, gente. Mais nada. Gente, vocês vão ver essa hidratação. É só com leite de coco. Mais nada. Isso aqui, gente, é uma hidratação. Vocês vão ver como é que essa hidratação vai ficar. Tem gente que faz apobrecida só com ele. Gente, por quê? Porque a gordura boa, ela tem uma gordura ótima, gente. Então, viu? Faz com ele seco, pra puxar. Pra ele sugar essa... Pra ele sugar, gente, essa coisa boa que ele tem, que é a gordura. Que é o leite. Esse leite é leite bom. Eu não uso leite no cabelo assim, gente. Tá? Olha, gente, eu não uso leite no cabelo, ó. Tá? Por que que eu tô falando, gente? Gente, essa hidratação aqui... Não precisa de mais nada. Eu não lembro de jogar dela aí. Morrinha, gente. Não pode ser pelando. Tem que você sentir que tá no copo, que tá... Agora eu coloco no copo, né, gente? E viro na lazinha aqui em cima. Tá? Aí, subou tudo, não vai ficar escorrendo. É muito boa, gente. Ela é ótima. Gente, vocês passam. Passou, né? Coloca um pouquinho. Pra esquentar um pouquinho. Vocês podem deixar uns 15 minutos, se vocês quiserem. Tanto que vocês quiserem. Se vocês vão ficar em casa, vai ficar o dia inteiro. Pode ficar o dia inteiro, gente. Tem gente que dorme com esse leite de coco na cabeça, gente. A hidratação dele é maravilhosa. A gordura é boa, gente. Entendeu? Inscreve no canal, vê seu like. E acabou. Não precisou de colherzinha, de nada. Ai, que bom, gente. Então, é... Usa, gente. Faz isso aí. O leite de coco não é tão caro. Não é tão caro, mas ele é caro. Não é coisa do coco. Eu, gente, faço em casa o coco. Entendeu? Eu faço o óleo de coco em casa e uso o leite dele também. Nem que a gente tira e fica o leite. Eu uso também. Só que... Acabou. Eu vou fazer chocolate, vou comprar e vou fazer de novo. Fazer... Aí, gente, fica com Deus. Se inscreve no canal. Se inscreve lá em cima. Obrigada por tudo. Jesus abençoe vocês. Eu vou voltar com essa hidratação lá e vou fazer progressivo. Mas pode fazer progressivo com ela também. Tá bom, gente? Com ela, só ela. Vocês vão ver como é que vai ficar esse leite de coco aqui. Que vocês... O meu cabelo tá recuperando muito, gente. Muito mesmo com isso. Entendeu, gente? Deixa eu ver se eu tenho um caso pra contar pra vocês, gente. Vou brincar aqui que... Chegando a cara aí, né, gente? O rosto. Aí, né, gente? Vê se eu tenho algum caos pra contar. Já contei o caso do meu serviço. Ah, gente. Vou contar um caso do outro serviço pro meu cormeiro. Eu rumei um serviço, gente, que as pessoas é... Eu já tinha quantos anos? Mas que eu já tinha uns nove anos. É, uns nove anos. Eu morava lá nesse lugar ainda, gente, que eu... Ficou aqui o caso, se vocês... Desse emprego aí, que eu nem sabia que era tão importante um emprego, gente. Eu acho que não era criança. Se eu continuasse, eu era criança pra nove anos, né, gente? Claro. Nove anos, a gente tá estudando, né, gente? Aí, gente, eu comecei a não mais pedir. Eu falei, né? Eu comecei a não mais ir pra rua pra pedir pão velho. Era pão velho mesmo, gente. Não mentira. Aí... Lá. Não aqui. Aqui já não pedia, mãe. Aí, gente... É... Eu peguei e fui pra... Eu arrumei o serviço. Não minto. Uma... A menina arrumou o serviço. Mas, Helena, tem um servicinho ali. Você quer? Perda o meu serviço. A galera mais velha que eu. Você quer? Só pra lavar os asilhinhos. Ajudar a mulher com a menina. E é, como eu falei. Então, eu vou só olhar a menina aí. Então, já... Sabe, gente? Não foi culpa minha. Não foi, gente. Eu juro. Não foi. Ai, ai. A mulher era boa demais. Ela comprava. Ela fazia compra, gente. Ela fazia compra lá pra casa. Mas, era compra. Ela falava assim. Mas, Helena, vão no supermercado. Eu não lembro. Não no supermercado, gente. Não lembro mesmo. Vão no supermercado e... Você fazer compra. Eu peguei o tiquinho de treino, gente. Lógico, né? Fus no carrinho. Ela falou assim. O que é isso, velho? Não tá precisando das coisas na casa? Eu poupi, gente. Pra ir dar tempo. Aí, eu falei. Tá, precisando. E ela foi pegando coisas. Mexendo o carrinho. Mexendo o carrinho. Eu olhando assim. Fiquei assustada. Eu comecei a chorar. Chorando, chorando, chorando. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Não consigo pagar. A senhora estuda, não. Mas, não gosto de lembrar disso, não. Aí, gente. Aí, ela falou pra mim, acima da Helena. Me levou no cantinho, fora do caixa. Eu não vou cobrar nada a você. Tô te dando. Gente, ela acabou com a minha esse dia. Meu coração foi... Como dizem hoje, está assaiado. Essa mulher é boa demais. Ela era boa demais. Mas, o marido dela era meio assim. Marido dela, ela era carrasco mesmo. Sabe? Eu te lidiava com ela. Eu não tinha como entrar. Eu ficava puxando ele, sabe? Puxando ele me mandar pra lá. Assim, eu era pequena. Aí, ela era uma linda. Não era gracinha, não? Ela era linda. Ela é uma lourona. Assim, gente. Cabelão, lisão, assim. Nossa, ela era muito bonita. Eu tô te dando, mandala. Vão, eu tô te dando. Vão. Levou lá na minha casa. Vem na minha casa. Todo mundo dormindo. Todo mundo assustou. Falou, Lena. Que eles me chamam de Lena. Lena, o que você tá fazendo aqui? Fui com isso assim. O pai, a mãe, eles começaram a carregar. Ela carrega as coisas lá. Nessa época, assim, a gente morava perto. Ela quase perto da rua, gente. Aí, você carregando os trens, gente. Carregando os trens. Não tinha mais aonde pôr compras, gente. Não tinha mais aonde pôr coisa gostosa. O pessoal tudo adorou, ela amou, sabe? Nossa, minha mãe começou a chorar, me abraçando, meu pai. Agradecendo a mulher muito, tadinho. Não lembro o nome dela. Não lembro o nome dela. E aí, essa mulher é linda. Aí, começou a abraçar, gente, beijar. Aí, gente. Não sei isso. Gente rica é assim. Eles não tem... A gente agradece, mas eles não falam. Ah, tá bom. Amém. Graças a Deus. Amém. A pessoa se diz, não. Rico não tem esse negócio. A gente deixa ficar assim. Então, tá bom, tá? Sabe? Eu não sei por quê. Muitos. Agora, tem muitos ricos que falam isso. Amém, tá? Mas a gente agradeceu. É engraçado. Tem muitos até hoje. As mulheres que trabalham. Muitos. Eu falo. Deus que ajude. Você vai dar o dobro, tá? Ah, tá. Então, ela foi assim. Deu te ar e tudo. Me levou de volta, né? Óbvio. De trabalhar. No dia, a menininha brincava de esconde-esconde comigo. E eu brincava de esconde-esconde. Eu também era criança. Eu era criança também. A menininha, gente, estava com a mãozinha assim na porta. O dedinho se escondendo de mim. Tipo, nossa, esconde ela. O dedinho se escondendo de mim. Eu vou atrás da porta pra poder ver se eu achava a menina. Apertei o dedinho da menina pontinha assim, gente. Apertei o dedinho da menina pontinha. Essa menina arrumou um desespero, choro, tadinha. Gente, machucou assim, ó. Porque apertou isso aqui. Não apertou tudo. Graças a Deus. Não apertou tudo. Mas ela doeu. Ela sentiu dor, gente. Ela sentiu muita dor. E eu pedi desculpa pra menina. Eu pedi desculpa. E quem estava em casa? O homem. O homem é outra empregada, né, gente? Fazer tudo. Tudo. Eu só ajudava ela lá, vazia, e olhava a menina. Ficava foda a menina mais. Aí, gente. Não teve jeito. O homem coisou e falou com ela. Ela chorou. Ela me adorava, gente. Como filha. Ela falou com o filho. Não tem problema. Não tem problema. Ele falou, tem problema sim. Manda ele embora agora. Gente, você acredita nisso? Eu ganhei chorar. De novo, tomei outra surra, gente. De novo, tomei outra coro. Eu fui culpada também. De novo, fui culpada. Tomei outra surra, gente. E fiquei triste. E eu parava. Eu esperava lá fora. Não era o cara. Vai com o pescado. O meu filho ia ficar grande. Eu esperava ela lá de fora. Pra mim poder ver ela. Pra eu amar ela. Tchau, gente. Com Deus. Beijo. Jesus abençoe a vocês. Por tudo, gente. Se não for vocês, eu não tava aqui agora. Não tá nesse caso. Tchau. Gente, fico com Deus. Não tem que voltar com o cabelo. Não. Não tem que ficar aí, não. Quem acha que eu falo muito, nem desculpa. Mas eu prometi botar um caso. Tá, gente? Fico com Deus. Obrigada por tudo, gente. Tchau. Prazer a hidratação com leite de coco. Morninho, gente. Morninho. Não põe quente. É morninho, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra ficar rapidinho. O pessoal vai falar. Não tá lendo e na longa a conversa. Não é com a longa, gente. Eu gosto de conversar com vocês. Posso conversar com vocês? Tô falando até difícil. Gente, não é com a longa. Eu gosto de conversar com vocês. Tem gente que gosta. Muita gente aí no YouTube aí gosta. Tá bom, gente? Aí, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, essa hidratação é pálvia. É ótima. Olha aqui, gente. Olha meu cabelo. Perdi sem exercitar só no meu cabelo. Olha meu cabelo, gente. Não tá assim, né, gente? Lógico, né? Vai atrás aí. Gente, olha isso aqui. Olha meu cabelo. Olha aqui, gente. Olha o brilho. O leite de coco, gente. O leite de coco roda um atoxo. Se vocês não fizer escova. Se vocês fizer, vocês vão ver que cabelo, gente, vai ficar. Vocês vão ver desmaiar. Vai desmaiar o cabelo. Entendeu, gente? Olha aqui. Eu faço a touca. Olha o cabelo. Tá bom, gente? Se vocês fizer, gente. Se vocês escovar, fazer prancha. Vocês vão ver se os cabelos baixinho desmaiar. Entendeu? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ter cabeça. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho. Tá bom, gente? Gente, inscreve no canal. Deixa seu like. Eu vou dar meu número do meu telefone. Por quê? Porque as pessoas, gente, tá me ligando de vídeo, eu não consigo atender. Meu celular tá bloqueado, gente. Não consigo atender de vídeo. Tá? Então, eu vou dar o WhatsApp aí, que eu ponho em crédito lá e tá bloqueado. Não, de vídeo eu não atendo. Não consigo. Não tem jeito. Tá bom, gente? Então, eu vou falar aqui, ó. 975-78-7191. Tá bom, gente? É meu número do WhatsApp. Pode me ligar com a atenda. Tá bom, gente? Tá? Tô na escola com a atenda de ver lá dentro, gente. Mas você não vai ligar assim, né? De lá noitão. Pode ligar quando chegar. Tá? Eu saio 8 horas, gente, na escola. Gente, essa aí é a minha... A hidratação. Com leite pouco aí. Vai pra vocês ver. Tá? Faz isso aí, gente. Faz isso. Tá bom, gente? Ó. Tá? Eu não uso ENER. Não uso ENER. Só a peste tá deixando meu cabelo crescer. Parei de cortar. Negócio de lua. Ai, que isso. Que aquilo nada. Minha touca tá molhada ainda, gente. É o tamanho que ela tá. Ela largou. Tanto eu usando. Ela some na cama, gente. Que eu vou usar, deitar com ela. Ela some na cama. Eu tô procurando ela. Inscreve no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoou vocês. Vai dar vocês o dobro. Vocês não tem noção. O que é que Deus vai fazer nas suas vidas. Beijo. Com Deus. Beijo.